Galera, não sei, eu acho que esse daqui foi um dos vídeos com mais lucro dos últimos tempos E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo meu aqui no canal Seguinte pessoal, eu estou aqui no csgo.net e sem muita enrolação já vou começar aqui abrindo algumas caixinhas de skins aqui Vamos ver se a gente pega umas skins boas de CSGO Esse aqui é o site que eu sempre venho pra abrir algumas caixinhas, tentar fazer um lucro bacana Então se vocês quiserem entrar aqui nesse site, o link vai estar aí na descrição, beleza? E também tem aí o meu cupom de 15% ou 25% bônus se eu não me engano Que é login 2, beleza? Galera, conseguimos já uma skin de 6 dólares já na caixinha de 0.79 dólares Ó que lucro insano, caixa do Deadpool Pelo jeito as caixas da semana são heróis e personagens de jogos Tem o Deadpool, o Coringa, esse Richard Stagger, não conheço não Tem o Trevor do GTA e tem o Vaz do Far Cry Esse cara aqui é massa, o vilão do Far Cry Vamos na caixa do Joker então E vamos tentar pegar um lucro bom no vídeo de hoje A gente está com mais ou menos 550 dólares aqui pra abrir em caixinhas E eu espero terminar o vídeo de hoje com 650, 700 dólares Algo em torno aí desse valor, beleza? Bom, não conseguimos pegar uma skin do preço da caixa Então vamos para a próxima caixa do Richard Meu amigo Richard E pessoal, seguinte, quero saber nos comentários aí desse vídeo O que vocês querem que eu traga pro canal de conteúdo, beleza? Deixa bastante comentário aí que eu vou ler todos E vou deixar coraçãozinho naqueles que eu mais gostar, beleza? Caixa do nosso querido Trevor O Trevor aí é um maluco, né? Quem jogou GTA sabe que o Trevor é o cara mais doido que tem no GTA Pode vir até uma gutty knife e uma luvinha, mano Vamos ver o que a gente vai conseguir Olha como vem a faca Quase vem na faca do Trevor, meu querido E por último aqui a caixa do Vaz Eu sempre gosto de abrir essas caixas semanais E eu acho que quem entra aqui no site e deposita poucas skins Vale muito a pena, tá? Abrir essas caixas semanais aqui Porque sempre tem uns itens legais e uns chances boas, né? Agora se você quiser abrir caixas mais caras, né? Aí você pode abrir as caixas de facas, né? Essa caixa é de 150 dólares, 74 dólares A caixa do Bitcoin, a caixa mágica e tal Eu quero abrir mais umas aqui do Vaz Porque não vem nada, né? Naquela aí que a gente abre não vem nada E é uma caixa de 10 doll Então tem que vir alguma coisa boa pelo menos Pode vir a Vulcan Pode vir a Desert Go Blaze Pode vir duas luvas Pode vir uma faca Pode vir uma Alpinão Noir também É, vamos ver se vai cair alguma dessas armas raras que estão aqui Ó, passou uma luva Passou outra luva Ô, Vaz, meu querido Você vai me dar só essas porcaria? Sim Eu vou abrir mais uma Vou dar mais uma chance aqui pro nosso Vaz Mas tá ruim Tá meio ruim Essa caixa aqui eu não recomendo muito não A não ser que caia a Electric High Não caia não É, não gostei da caixa do Vaz Vamos focar no Trevor Eu gosto mais do Trevor E pessoal, skins de CSGO são muito legais, né? Sempre tá sendo aí adicionados novos skins E também tem novas caixas vindo aqui pra esse site e tal Eu gosto bastante de abrir as caixas desse site aqui Porque eu já abri várias caixas da Valve Nunca consegui coisas muito boas Teve uma vez só que eu peguei uma faca lá, tá ligado? Então assim, eu acho que as caixas de sites Elas têm umas chances melhores mesmo Às vezes você pega arminhas ruins Igual as caixas da Valve Que você pega as arminhas azuis Que custam 50 centavos Só que aqui nessas caixas A chance de você pegar uma arma rara Ela é bem maior Bom, eu já consegui acumular aqui alguns bonus points Vou abrir essa caixa de 15 bonus points Porque daí é como se fosse uma caixa grátis, né? Quanto mais caixas normais a gente abre aqui no site A gente vai ganhando bonus points E aí a gente pode abrir algumas caixas dos paraplayers aí Totalmente de graça 14 dólares na Ump, mano Boa, hein? Pessoal, no último vídeo de caixas que eu gravei Eu ganhei bastante coisa na caixa mágica Vou inclusive deixar aí o vídeo relacionado pra vocês, beleza? Nessa caixa mágica aqui E na caixa só de facas Eu tô fazendo muito lucro ultimamente Então, vamos começar aqui com essa caixinha mágica Abrir umas duas ou três dela Pra ver se a gente consegue pegar alguma coisa boa Vamos lá Primeira coisa Não foi boa Uma K A gente tem bastante chance de pegar facas aqui nessa caixa Olha só, uma M9 Quase caiu nela De novo uma K Eu acho que o item que mais vem aqui nessa caixa É essas AKs aqui A K Não Revolution A M4A1 Hot Rod Vem bastante Ah não Só tá vindo essa K, véi Sai fora, mano Bom, não vou abrir mais caixa mágica hoje não, galera Vamos focar nessa caixa Que só vem facas Porque é a caixa mais top aqui desse site, né? Sinceramente, é a caixa que eu mais gosto de abrir Pra tentar pegar facas raras Tipo essa Flipin' Life Lore que a gente acabou de pegar, mano 174 dólares Eu achei que ela ia custar mais Mas não custou tanto Vamos abrir mais uma E aí a gente dá uma olhada no nosso inventário ali O que a gente já conseguiu até agora Até este momento É É É Bom, então nada muito interessante até agora, né? Vamos vender tudo E vamos voltar pras caixas de facas, tá? Vamos focar nessas duas aqui Agora eu vou abrir umas da mais barata Também podem vir alguns itens meia boca Só que vem faca muito boa Se vier uma faca boa, a gente pega um lucro insano Ó, carambite Nossa, mano Será que cai na carambite? Cai na carambite, velho Eu ia falar assim, mano Tanto faz Se cair na Gut ali Era a Crimson Web Se caísse na Gut Ia dar muita grana Eu não sei quanto de grana Mas ia dar muita grana Essa Gut e Crimson Web Muita grana Vocês não tem noção, velho Mas é uma carambite, pô 344 dólares Tô mais feliz ainda Caraca Vamos tentar pegar essa Gut e Crimson agora, mano Olha isso Gut e Crimson Web, velho Essa faca deve valer uma nota, mano Ai, caí aqui na Boy Night pra mim Eu ia ficar tão feliz, velho Mano As skins Crimson Web Elas são bem raras Eu nem tinha visto parar perto, assim De uma Crimson Web antes, tá ligado? E agora a gente vai pegar uma 4 a 1 S Quanto que ela custa? 8 doletras só, mano Tem que compensar agora O item que for cair neste momento Alpias e Move? Hum, não vai compensar, não 79 doll É, foi um pouco mais do que a caixa vale Bom, pessoal Deixa eu fazer o seguinte Eu tenho aqui 50 doll Vamos abrir alguma coisa um pouco mais barata Bom, tem essa caixa aqui, velho Dá pra abrir exatamente duas Eu vou abrir essa caixa aqui Podem cair algumas coisas interessantes Fiz AK Fire Serpent, AK Empress, né? Nossa, olha como vem aqui A Fire Serpent Quase caiu Quanto de grana deu? Ruim Pessoal, então vamos fazer o seguinte Eu vou vender tudo que tem no meu inventário Menos a carambola E vamos novamente abrir aqui A caixa Hyper Knife Pra gente tentar pegar mais skins insanas Vamos ver o que vai cair pra gente Nossa, Marble Page ia ser muito boa Eu vou voltar nessa caixa do Vaz aqui E vou abrir 4 caixas do Vaz Pra ver se vem algum item bom A gente vende E abre mais caixas de facas Olha como vem 2 M4 Neon Noir E uma luva Como assim, velho? Olha isso A luva de 100 dólares 2 M4 160 dólares Nessa abertura aqui Sendo que eu abri 4 caixas, velho Bom, galera Muito safe Essa caixa do Vaz agora Deu um lucro bom pra gente Recomendo essa caixa E eu vou abrir uma caixa De 150 doll aqui Vamos ver Se cair alguma coisa boa Mano Vai dar um lucro insano Olha a carambite, velho Olha a carambite do lado, cara Nossa, eu vou abrir outra Eu queria uma carambite, velho Terminar o vídeo com duas carambites Imagina só Carambite Marble Fade também tem nessa caixa Shadow Dagger's Case Hardenance Quanto custa? Pô 77 doll Bom, como caiu uma faca meio ruim A gente tem que voltar aqui Pra caixa Hyperknife Vamos ver se a gente consegue pegar Mais uma daquela carambite top Ou qualquer faca boa Mais um pouquinho na boa Ah, velho Bom, essa M4 custou 75 doll Preço da caixa Então vamos abrir outra Podia cair agora uma baioneta Doppler Ou, sei lá, mano Uma M9 Olha o tanto de M9 Como vem, velho Bowknife Boreal Forest 83 doll Tá, deu lucro É agora Vamos ver se a gente pega Uma skin aí Pelo menos de 200 dólares M4x4 Buskill, velho 62 dólar Uma skin de 200 dólares É o que eu quero, mano Uma faca de 200 dólares E eu já tô safe aqui hoje Bowie Boreal Forest De novo Vou vender Pô, mano Vamos ver aqui O que pode cair nessa caixa Várias flips, mano Várias coisas boas Azimov O problema dessa caixa É que vem bastante rifle também, né Vem bastante Azimov Vem bastante M4 Então assim Tem AK Tem a AUG Também fica vindo toda hora Complica um pouco mais a nossa vida Mas dá pra pegar umas facas muito boas Vamos ver se agora é a hora De cair essa facosa Ah, como vem Ah, como vem as M4, velho Eu não gosto de M4 Bom, pessoal Vou fazer o seguinte Vou ter que vender Essa nossa carambola Eu ia tirar ela do meu inventário Mas eu vou ter que vender ela E eu vou focar na faca aqui, ó Na faca Caixa de faca Bora Vamos ver se a gente consegue pegar Uma das melhores Que tiver aqui pra pegar Nossa, carambite Crimson Web, velho Opa Carambite Black Lemonade Saímos de uma carambite pra outra Beleza 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 Mais uma Vai Cai uma carambite aí Que eu vou ficar muito feliz, velho Carambite Crimson Web Carambite Black Lemonade Carambite, nossa Quase caiu em outra Carambite Black Lemonade Pessoal Flip Marble Fade 247 dólares Agora eu ainda tenho 70 doll Vamos abrir de novo Essas caixas do Vaz Vamos de Três caixas E depois Três caixas novamente Porque a gente conseguiu Agora há pouco 160 doll Nessa caixa aqui, né Com quatro caixas Travou o site aqui, meu pai amado Ah, travou o site Não vai dar skin Não vai dar skin Mais três O que é essa mensagem aqui, mano? Olha o Vaz Se comunicando aí com a gente Vai Uma coisa boa aqui Alp Boa, pessoal Boa, mano Boa, velho Muito bom, mano Olha a Alp E a USP Combinando E a Glock Water Elemental Sobrou 10 doll Sobrou 10 doll Dá pra abrir Mais uma caixinha Do Trevor E, pessoal Hoje A gente só pegou Item top, mano Se a gente for olhar O meu inventário ali agora Só tá com item top, velho Opa M4 Desolate Space, mano Nossa, aqui é bom pra caramba, velho 48 dólares Na caixa de set, mano Nossa Calma aí que eu ainda tenho 2 dólares Eu vou abrir uma caixa do Joker ainda Mano, essas caixas dessa semana Tão boas Eu vou começar a abrir mais as caixas semanais Porque elas realmente parecem que são boas Ó, mais uma Glock Water Elemental De mais ou menos uns 15 dólares Muito Quê? Vem uma Factor New, velho 46 dólares Mano, o que que tá acontecendo, velho? Galera Eu não sei Eu acho que esse daqui Foi um dos vídeos com mais lucro Dos últimos tempos Pegamos mais 12 bonus points aí De abrir caixas Vamos abrir mais uma caixinha, né? Pode cair Medusa Empres M9 Doppler Luvas que passaram ali Glock Fade, velho Se cai a Glock Fade Meu parceiro Pessoal, então vamos fazer o seguinte Vou botar aqui pra vender tudo Só pra ver o tanto de grana Estamos indo embora com 731 dólares Editor, bota na tela aí o lucro pra gente Começamos com cerca de 500 dólares Saímos com 730 dólares Mano, muito bom Muito bom mesmo Eu vou fazer o seguinte, pessoal Desses itens aqui Os que eu vou vender vão ser Essa 5 e 7 Essa Glock Na verdade, essas duas Glocks eu vou vender A Alp Nel Noir Eu vou vender Porque eu não gosto dessa Alp E a Usp Nel Noir Também eu vou vender A M4 Desolate Space Eu também vou vender Porque são mitos que eu não uso Eu gosto de usar Raul Gosto de usar Dragon Lore Tá ligado? Gosto de usar coisa pica E agora A Flip Knife Marble Fade E a Black Lemonade A gente vai pegar Para o nosso inventáriozinho Então, ó 560 dólares Que a gente tá tirando aqui Inventário do site Mandando pro nosso inventário do CS Pessoal, meu Deus O que aconteceu no vídeo de hoje? Sério Foi uma das aberturas de caixas mais sinistras Dos últimos tempos Gostei muito dessas duas facas que a gente pegou Espero que vocês tenham gostado também E a gente se vê no próximo episódio Beleza? Tamo junto Falou!